Família Matevian Filomeno de Deus, no Mós Camilo de Deus, lamenta o atitude que se suspeita o M.J. Tamba tiro Mate Sirane Aman e em Lahane, Ocidental. Família vítima Filomeno de Deus, no Camilho de Deus, lamenta o acto crime que envolve membro peniteli Ida, inicial M.J. O Armas Estado Unian, o de Bahia vítima em residência mais ou menos do Coroa Madrugada. Família Matevian considera, incidente neha nesan acto vandalismo, a soro veterano Filomeno de Deus, o de Bahia vítima. Portavoz Família Matevian, Bento Alberto Carlos Fú, subministério relevante, atutrata assunto neho sério. Família Matevian, amirarei catat, lá é problema. Família Matevian, o vizinho sira, lá é problema. Mas lá é tene, de repente, oin do Coroa Madrugada, polícia, ócnun polícia, bá, lori armas, bá, hamate, pá, filomeno, ia nenha uma. E aí, bá, asamu neveu magleba, lá é a fia haquila, lá é bolu, má é be, derio da mata. Depois de o pai filomeno sai, lança um tiro. A manuim de ataca, declaração se lembra que ia, né, a mi fote não é justo, e haamos, anessar o ano, cuci, vítima, ou vítima. Tamba nem a, é, sindicata, cuci, ida nem a, boa devema com nós, não é justo. Bento Alberto Carlos, exílio ao Ministério Público, ato acelera o processo de investigação, bacazo, né, hori lá for oportunidade, bá, ema, nebemac, ato estraga a instituição, estádigo. Filomeno de Deus, ema, veterano, sida, nebem que hulo, luta, bá, liberta a pátria, amor, não há, e é risco, não há, a soro inimigo, hori, lori, timor-leste, mais independente. Mas hoje não, o Luísia Sira, nebem que hia, independente, nelara, recruta, sida, atua segura, e tem povo, e tem nação, e hoje, sida utiliza, fala, material, nebem que hia, armas, nebem que hia, hori, hamate, fala, e tem, nera, malu, povo sida. Então, irané, ame, senti, kata, lamenta, ter, tegas, cuci, a minha jornada, jovem-linha. E ame, ame, kusuba, ministério público, ato, procesa, malais, suspeito, ócum, pente, nebem que hia, usa, armas, podi ratais, civil, prema, podi, va, assalto, comunidade, e a, cala, moa. Ame, aloe, kata, me, assalto, idake, ladia, la, interpreta, instituição, pente, nera, podi, assegura, ou, fo, ima, zende, ma, pente, suspeito, emisota, horas, nebem, detém, onai, acela, polícia científica, investigação, criminal, no, submeta, ira, processo, investigação. Adérito Manos, Baerta Teli.